A presidenta Dilma Rousseff está encerrando a visita oficial a Cuba depois de um dia de agenda cheia. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. Esta foi a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff a Cuba. Como todo chefe de estado que visita o país caribenho, alguns protocolos oficiais não passam em branco. A oferta de flores no memorial de José Martí é uma destas tradições. José Martí foi responsável pela independência cubana da Espanha há mais de 200 anos e até hoje é considerado um herói para os cubanos. E foi sobre temas diretamente relacionados à realidade cubana que a presidenta Dilma Rousseff também conversou com os jornalistas. A presidenta afirmou que qualquer bloqueio econômico leva à pobreza e ao sofrimento das populações atingidas. E países como o Brasil podem favorecer o desenvolvimento econômico de nações da região. Dilma Rousseff ainda defendeu que a questão dos direitos humanos deve ser discutida em termos globais. O mundo precisa se comprometer em geral e não é possível fazer da política de direitos humanos só uma arma de combate político e ideológico. O mundo precisa se convencer de que é algo que todos os países do mundo têm de se responsabilizar, inclusive o nosso. Quem atira a primeira pedra tem telhado de vidro. Nós, no Brasil, temos os nossos. Então, eu concordo em falar de direitos humanos dentro de uma perspectiva multilateral. Acho que esse é um compromisso de todos os povos civilizados. Uma parceria estratégica do Brasil com Cuba. Foi isso que a presidenta Dilma Rousseff defendeu em Havana. A grande ajuda que o Brasil vai dar à Cuba é contribuir para que esse processo, que é um processo que eu não considero que leve à grande coisa, leva mais à pobreza e a problema sério para as populações que sofrem a questão do bloqueio, a questão do embargo, a questão do impedimento do comércio. Eu sou a favor e o Brasil é a favor. E por isso, eu acho que é um compromisso de todos nós brasileiros, que somos um povo pacífico. Eu acredito que o grande compromisso, a grande contribuição que nós podemos dar aqui em Cuba é ajudar a desenvolver todo o processo econômico. Depois da cerimônia em homenagem a José Martí, a presidenta Dilma Rousseff passou em revista às tropas cubanas. Já no Palácio da Revolução, discutiu na companhia do presidente cubano Raul Castro as relações entre os dois países. Acordos de cooperação nas áreas de saúde, agrícola, geológica e aviação civil ainda foram assinados na presença dos dois presidentes. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff foi no porto de Mariel. Considerada a principal obra do governo de Raul Castro, o porto deve estar em operação em 2014, com capacidade de movimentar um milhão de contêineres, além de armazenar e distribuir petróleo para toda a América Latina. Amanhã, a presidenta Dilma Rousseff segue para o Haiti. Ela vai para Porto Príncipe, capital do país. Na visita, a presidenta pretende intensificar a cooperação brasileira, ampliando as parcerias nas áreas de saúde em conjunto com Cuba, além de agricultura, capacitação profissional e apoio à construção da usina hidrelétrica no Rio Arte Bonite, no sul do país. Do Haiti, a presidenta Dilma Rousseff volta ao Brasil, com horário previsto para chegar a Brasília às 7 horas da noite, horário local. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.